Arthur, primeiro parabéns pela vitória, 14x0, o Corinthians continuou com a imposição, muito ritmo, então te parabenizar por isso, pelo comprometimento da equipe que você consegue passar pelas atletas. Para o segundo tempo, se não me engano, o Corinthians foi vencendo de 8x0, qual foi a conversa ali no vestiário para justamente continuar tendo esse comprometimento? Eu gostei bastante, como você disse, da questão tática e tomada de decisão das jogadoras hoje e principalmente da postura, porque a gente está no início de trabalho, é o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, então a gente precisa iniciar bem e construindo essa identidade da equipe, que é nesse aspecto do treinamento diário, a gente cobra muito elas de não parar em nenhum momento, intensidade a todo momento, acreditar em todas as bolas, serem confiantes no seu jogo individual, mas também confiantes no jogo coletivo, e eu acho que elas mostraram tudo isso hoje, a postura me agradou muito, mas é só um início e me agradou também a postura da equipe do Ceará, porque são meninas muito jovens, que foram colocadas dessa forma no Campeonato Brasileiro, por um erro da direção do clube, e elas demonstraram muita dedicação, tentaram sair jogando quase todas as bolas, dentro provavelmente das ideias que elas têm em treinamento, então uma equipe que não fez nenhum tipo de cera, não amarrou o jogo, uma equipe que não bateu, que não apelou para nenhum tipo de violência ou descontrole emocional, então eu fiquei muito feliz com o jogo, porque foi um jogo, obviamente, de duas equipes que estão em patamares muito diferentes, mas que todos os atletas que estiveram em campo tentaram fazer o seu melhor. Arthur, você além de um baita treinador, você tem posições, gostaria da sua opinião sobre, o pessoal fala muito, ah, não pode ter esse tipo de placar no futebol feminino, o quanto isso de fato atrapalha o futebol feminino ter um 14x0 na estreia do principal campeonato nacional? Olha, acho que o futebol feminino vem de uma evolução crescente, uma evolução constante, então eu fico muito feliz por isso, mas é claro que a gente vai encontrar sempre algumas exceções, dirigentes que pensam no futebol feminino como um custo, e não como um investimento, como a valorização do seu clube, da mulher dentro do futebol, da mulher consumindo futebol, então, algumas visões erradas a gente está cansado e calejado de ver, o que eu fico feliz é que tem mudado, muitos paradigmas, e o futebol das mulheres tem cada vez mais apoio e estrutura, e hoje foi o que a gente viu, uma decisão muito ruim da direção do Ceará, que se desfez de uma equipe vencedora, que merecia estar jogando na Série A1, que seria uma equipe com um nível melhor para defender o clube, e optaram por colocar as meninas da base, basicamente todas elas são muito novas, e a gente lamenta, obviamente, que isso ainda aconteça, mas também a gente tem que ter o olhar que as coisas estão realmente crescendo, e o Corinthians tem uma responsabilidade, sim, e eu como treinador, de me posicionar, de criticar quando tem que criticar, daquele lado que a gente sabe que é extremamente justo, em relação ao placar, a gente vai sempre fazer o nosso melhor, independente do adversário, independente das situações, porque a gente honra a nossa camisa, o nosso trabalho, e a gente precisa criar essa mentalidade sempre no grupo, e as atletas mostraram isso hoje. Você pode falar rapidinho sobre a Gabi Portilho, porque eu percebi que toda oportunidade, às vezes ela está na cara da goleira, ela prefere o passe, ela tem uma condição de chute, ela prefere o passe, como é que a conversa com ela, ela prefere mesmo ser a garçonete ali do time, a assistência, ou é alguma orientação sua? A Portilho vive um momento fantástico, é uma atleta que não para de crescer na sua performance, no seu desempenho, no seu entendimento de jogo, é uma atleta que, assim, joga em um nível muito alto, e ela tem, sim, essa condição de criar muitas jogadas e dar muitas assistências a gol. A questão da objetividade, de fazer mais gols, é algo que eu sempre falo com ela, falei no começo muito com ela sobre isso, porque era uma atleta que realmente não pensava tanto em ser goleador, em fazer os gols, ela cresceu muito, os números mostram gols decisivos, em momentos decisivos para a nossa equipe, a importância dela é enorme para a gente, e ela está conseguindo equilibrar melhor isso. Hoje, ela foi muito feliz nas assistências, e claro, quem joga lá na frente também tem que ter essa mentalidade, ela já tem muito mais do que antes e está nesse crescente, mas eu estou muito satisfeito com tudo que ela vem construindo, essa história no Corinthians, e o momento dela é um momento fora de série, está com um rendimento extraordinário. Obrigado, Arthur. Obrigado, Arthur.